Quando foi formado o Conselho de Segurança da ONU, a ONU era integrada por, se eu não me engano, por 51 países e o Conselho de Segurança tinha 11 países. Hoje, a ONU é integrada por 193 países, se não me engano, e o Conselho de Segurança é por 15 países. De lá para cá, daquele momento fantástico pós-Segunda Guerra Mundial até hoje, muitas coisas foram conquistadas. A gente não pode ser daquele tipo de pessoa que só vê a falha, não vê a conquista. Tudo que a ONU e seu Conselho de Segurança trouxeram de contribuição para o mundo. Agora, o que nós estamos discutindo é daqui para frente. Então, daqui para frente, é fundamental que se expresse no Conselho realidades diferentes. O mundo foi descolonizado nesse período. Então, está aí a África. Está aí os países descolonizados que têm de ter representação. Os países emergentes mudaram a correlação de forças econômicas. Também eles têm de ser representados.